Fala pessoal! Fala pessoal! Fala pessoal! Por que uma lista de e-mail é importante? Vou falar para você. Já que você tem a possibilidade de todo cliente, todo contato, todo lead que você se relaciona pegar o seu e-mail, você vai ter na sua lista de e-mail tudo que você precisa para faturar todos os meses. Por que? Eu vou fazer uma pergunta para você. Se você ainda tem e-mail, quantas vezes você abre o seu e-mail por dia? Eu abro o meu e-mail de uma a três vezes ao dia. Assim que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é, ao ter tempo, abrir o meu e-mail para saber se eu recebi alguma informação importante. Muita gente fala, ah, tem uma lista de e-mail, o e-mail marketing, ele morreu, o e-mail morreu. Depende. Se você tem um bando de dados sem ter informação de nada, realmente não vai prestar nem valer para nada. Mas se você tem os melhores dados possíveis no seu e-mail, o nome do seu cliente, nome do seu prospecto, nome do seu lead, se ele é casado ou não, se ele tem filho, se ele tem família, se ele tem um carro, se ele está precisando de um trabalho, se ele está precisando de melhorar de vida, se ele está precisando de ter uma renda extra, vai ser no e-mail que você vai se relacionar com ele. Através do e-mail você vai poder também pedir o número do WhatsApp dele para poder entrar em contato com ele, vai mandar todas as informações possíveis que ele pretende para poder melhorar a vida dele, para ter sucesso na vida, para ser mais feliz. Então, através da sua lista de e-mail, você vai poder fazer tudo isso e outra, todos os dias. Existem várias ferramentas de e-mail marketing que você consegue automatizar esse processo. Eu vou deixar não só aqui na descrição, como aqui no card, como você ter a melhor ferramenta de e-mail marketing para você ter uma lista de e-mail infinita e enviar e-mail todos os dias para essas pessoas da sua lista de e-mail, para o João, para a Maria, para o Antônio, para o José, porque se eles deram um e-mail para você, é porque de alguma forma eles têm interesse naquele produto, naquele serviço ou naquele conteúdo que você domina. Cada um de nós tem um conteúdo que nós dominamos, nós precisamos vender, ou seja, um produto ou seja, um serviço e você vai conseguir doutrinar essas pessoas através da sua lista de e-mail, mandando um e-mail para elas todos os dias, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada 15 dias. Eu não sei qual que é a sua estratégia. Tudo depende da estratégia, mas não deixe de ter a sua lista de e-mail para você se relacionar, vender mais, faturar mais, porque se você não tem e-mail, você está perdendo de receber conteúdos valiosíssimos. E se você não tem uma lista de e-mail, você está deixando de vender mais, de faturar mais com a sua empresa, com o seu negócio ou com o seu serviço. Não sei se você tem um produto ou um serviço. Se você gostou desse vídeo, vai aqui na descrição, tem mais informações que eu vou deixar aqui para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal toda semana, eu dou um conteúdo valiosíssimo para quem precisa estar na internet, viver na internet, se relacionar na internet. E também vou deixar para vocês aqui no card, mais vídeos, para você saber mais informações. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!